Me deu onda, o seu sorriso, me dá onda, você sentando no mozão Me deu onda, o seu sorriso, me dá onda, você sentando no mozão Me deu onda, o seu sorriso, me dá onda, você sentando no mozão Me deu onda, o seu sorriso, me dá 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 onda, você senta no mozão Vamos fazer pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Vai, pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Quebrei? Dois Pedra, papel e tesoura Cortei, ganhei Também come essa, eu né? Eu come essa vendada, é isso? Pode ser Aí você vem pegando a minha boca Ai meu Deus, eu come... Gente, depois os sabores ficam misturados Pega e mostra pra câmera do pratinho Hum, que gostei esse, calma Não pode dar nenhuma dica De laranja Exato? Não 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 Errou aí? Errou Nossa, gostei muito do joio, parece de laranja Mas não é É amarelo? Não É abacaxi, né? É amarelo Cortei Mas eu errei Hum, laranja Tem gosto, tem gosto de laranja Tá Cortei, produção Cortei Cortei Vai Olha Essa daí é a última, tá? Não Tem mais aqui, ó Tem essa, essa e essa Tá bom Unido 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 Eu vou escolher essa Mostra pra câmera Hum, calma Que gosto é esse? Não, não pode olhar, hein? Eu não tô olhando Ainda bem Eu tô fechada aqui, ó Acho que é limão Sorteio Sim Limão É Verde Lucas Uva Como? Uva Uva É É Última Morango Agora é eu 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 pra começar com o cabelo um pouco mais Vamos lá começar, hein, Niki? Vamos começar com isso daqui, ó O que é que foi? A laranja Sorteio 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 Como você fala, né? A próxima é essa daqui, ó Não tô dando nada Você ainda pode ver, né? O irmão Nossa, sorteio 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 Vamos ver, gente, o que é a próxima? Pode? Pode Quem perder vai ter mico É aquela aqui Não, ninguém sabe ainda É aquela amarela? É Gente, deixa bastante like, viu? Vamos ver esse vídeo, pelo amor de Deus É abacaxi, não é? É amarela É só com isso O próximo É a do morango? Uhum A última A última Se ele errar, fica empatado Se ele acertar, ele ganha Vai, vai, vai Vai, vai Uva Acertou Gente, ele ganhou esse desafio Fala que você ganhou Ele ganhou Não, não Gente, eu só errei a primeira Que era abacaxi E eu errei agora Eu falei que era laranja Que parecia muito com outro laranja Gente, não esquece de deixar seu like Se você é novo no canal Se inscreva Ah, gente, nas redes sociais E nas redes sociais Está sempre no final do vídeo Qualquer dúvida Ou informação Me chame lá Nas redes sociais Tá bom? Então agora vamos pro canal Pro quê? O mico Então vamos lá O maior mico Fala pra todo mundo Qual que é o mico? O mico é gritar Não Na rua Eu perdi Gente, eu tô aqui na rua O mico E eu vou ter que gritar Eu perdi Eu tô filmando Ai, que vergonha, Nicolas Vai Vai Dois Três E Eu perdi Eu perdi Beijo por aí Beijo Tchau Beijo